Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers galera E vocês já devem estar desacostumados, mas eu tô de volta com o detonado de Pokémon Black Agora sem mais delongas, bora pra intro E aí galera, tô de volta, eu sei, primeiramente quero pedir desculpas Aliás eu vou falar e vou andando aqui, seguindo a rota aqui acima do ginásio né Porque se eu me lembre, que eu me lembre, eu já recuperei os Pokémon E a gente ficou de continuar aqui Então, como eu ia dizendo, peço logo desculpas pessoal Nós vamos aqui para Dragon Spiral Tower Então eu peço lhe desculpas por ter atrasado o detonado Esse detonado do Pokémon HeartGold vão retomar Vamos continuar de onde parei né, vou continuar Então, bora lá Vamos prosseguir aqui Opa, quem é esse aqui? Ué, Bianca Bianca, sua vista, sua presença me alegra tanto Esse aqui é um... Tem alguma coisa a ver com a professora de ano Porque o inglês não é muito bom E também não quero demorar muito aqui nessa conversa Se pelo menos o jogo tivesse em português Eu até adiantava, eu dublaria pra vocês Mas vamos lá Vamos adiantar aqui, tá, beleza Ok, tem que subir a torre Me deu um Old Shadgate All Deve ser pra alguma coisa Não sei exatamente pra que Mas, vamos ver aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não entra aqui não né Deve ter algum jeito de subir ali Pegar aquele item lá em cima Pessoal, mas Tudo bem, Bianca, beleza Acho que ela não vai Então vamos embora Bem, como tinha ficado no episódio passado né Há meses atrás O objetivo é ir até a Dragon Spiral Tower Pra isso vamos ter que ir passando Pra uma galera aqui Ué Tem plasma Ah tá, o líder quer conversar comigo Mas antes de a gente entrar aqui Na Dragon Spiral Tower A gente pode usar o Surf aqui E ir pra uma outra área né Também é muito boa Para se conseguir algumas batalhas Vamos enfrentar aqui São dois treinadores que tem nessa área Primeiro é o Jesse Vamos ver o que ele tem aí Ele tem um É um Vanlish Vanlish Acho que é assim que se pronuncia né Vamos lá Que ótimo, é o primeiro Então Tudo Flamethrower mesmo Ah, meu Deus Vamos ganhar aqui mais uma Uma experiênciazinha Agora eles vão mandar um Vai mandar um Galvantula Galvantula aqui Acho que eu vou mandar o Crocodile Até porque eu não quero tomar muito dano Já que a gente ainda tem que Explorar a Dragon Spiral Tower Então bora lá Vamos de boldzone Tentar acabar com isso num golpe só Ele usou o gastro ácido Não derrotou de um golpe só Mas reduziu a velocidade dele E com isso O segundo boldzone Foi bem mais rápido Ótimo Pegamos mais um pouco de experiência Vencemos este carinha Ganhamos dinheirinho Vamos Prosseguir ali Pegar aquele item Tentando evitar Com frontos Mais aleatórios Com um pouquinho Olha Acho que aquele É um Mienfoo E um Vanelistin Que interessante Só que eu não tenho interesse Nenhum dos dois agora Minha equipe já está montada Já está tudo ok Vamos pegar este item M63 Embargo Vamos enfrentar esta garotinha aqui Inclusive a última Para poder continuar a missão Agora eu prometo a vocês Que vou continuar os detonados Como eu tinha mencionado antes Eu tinha parado Sem tempo Fazendo o curso E tal E também Outro curso técnico Então Eu meio que atrasei bastante Eu acho que o último episódio Deve estar com mais ou menos Um mês Por aí Talvez Então agora Vou continuar Todo strength aqui Ele reduziu o próprio Dano Quer dizer O próprio HP Melhor ainda Que dá para vencer De um golpe só Não, não, não Vou manter o mesmo Pokémon Levando Se me engano É tipo planta Isso Que bom E até porque Pessoal Voltando Aqui o assunto principal Quer dizer Além do detonado Lógico Desculpem Pelos barulhos de fundo Vocês já estão acostumados Gravado de madrugada É assim Bem Como eu ia dizendo Voltando ao assunto principal O detonado do Black Aqui Porque o Black Já está quase No seu final Né Já está Chegando bem próximo Do final Eu gostei desse Pokémon Achei interessante É um Swazbuck Swazbuck Acho que é assim Isso pode ser É interessante Mas eu não Vou querer luta Não Depois eu vou voltar Aqui e capturo Alguns Aí se eu quiser Agora Vamos Para a água Aqui Se por acaso Eu vim terminar O Black Eu vou focar logo Pessoal Em terminar o outro Que é o HeartGold Aliás Ele está Praticamente no começo Né Deve estar no Eu não lembro exatamente Mas acho que deve estar No terceiro ginásio Por aí Aí Como ele é Bem grande O HeartGold Eu vou focar nele Para depois Quem sabe Fazer mais algum detonado Eu vi que Algumas pessoas Mencionaram Digimon World 2 Já que eu já Detonei um E eu estou pensando Seriamente Na possibilidade De trazer ele Para o canal Vamos entrar agora Aqui no Dragon's Peral Tower Mas mais para frente Eu vejo Se eu vou trazer Ou não Né Assim que eu terminar Pelo menos Esses detonados De mão Vou tentar Adiantar isso aí Olha o Main Food De novo Que tipo será Ele parece ser lutador Eu vou usar um Flametal aqui Nele para ver Acho que caiu De um golpe só Vê-se que ele fosse Resistir Aliás Falando nisso Já estou Até desacostumado Em usar logo Aqui as Repels Né Max Repel Tem bastante E não estava usando Agora vamos Subir aqui Opa Já vimos aqui Que há algum barulho Na parte superior Da torre Cherry Ok Ele está ainda Atrás de Tim Plasma Beleza Cherry Você não faz Nem a caridade De me dizer Qual é o caminho Aqui né Miserável Ó Tem um item Aqui embaixo Uma Hyper Potion Tem algum outro item Por aqui Não né Ó Dá para subir Aqui Rapaz Que legal Aí Gostei Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Esse Stardust E vamos embora Vamos prosseguir aqui Subindo 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 Ou pois Sendo aquelas áreas De Múltiplas passagens Eu acho que é por aqui Pelo meio Vamos ver É É por aqui É por aqui mesmo Por aqui Por aqui Aqui eu vou até lá Para pegar aquele item Que é uma Chinestone Mais uma pedra Vamos aqui 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 Agora vamos aqui Pelo canto Pessoal Direto E isso Chegamos a escada Bem simples né Vamos adentrando Aqui Vamos ver Que aqui A galera Já O líder De ginásio Já está Enfrentando Os membros Do Team Plasma O Charon Também está Enfrentando Os membros Do Team Plasma E parece Que eu vou ficar Com esses aqui Do fundo né Não vou Não vou não Nem com esse aqui Não Então tá Acho que eu tenho Que passar direto Mas agora Que acabou Repel Ô Magneto Não Repel Rapaz Tá bom Tá apertando Rápido demais Vamos lá Agora que acabou Repel Vamos prosseguir Ô Não deixou Passar né Tá querendo Briga Você vai ter Briga Vamos lá Tem Plasma Aí Ele só tem Um Pokémon Que é Um Wattjog Wattjog Nível 34 Tudo bem Vamos De Flametal Pronto Venceu De um golpe Só Que bom Já peguei Subiu mais um nível Mais experiência Mais dinheiro Vamos prosseguir Aqui Enfrentar Essa membra Agora aqui Agora é uma mulher Tem Plasma E vamos lá Ela vem com Leopard E vamos De Flametal Mais rápida Interessante Tentar uma Flametal De novo Boa Aí não Vamos Acerta aí Aê O suficiente Vou tomar um pouquinho De dano Mas nada Que me atrapalhe Muito Nem eu Vou emboar Vamos prosseguir Aqui Subindo a próxima Área Vai ter mais Essa luta Vamos lá Tá tão bom Que eu deixamos Deixando passar Direto O que ele tem aí Tem um Ah Sacando Esse aí é um tipo Fogo e Dark Se não me engano Eu vou Destroente Nele Ih Atacou o primeiro Tom Não caiu Do primeiro golpe Velho Que mancada Vamos mais Uma Muitas pessoas Não gostam Muito de colocar Alguns HMs Na equipe Principal Preferem Algum Pokémon Específico Mas como eu não vejo Que atrapalhe Muito Não vejo Atrapalhar Muito Eu geralmente Uso Mais uma luta Acho que Finalmente Agora Pela escada Já está ali Próximo Não tem mais luta Parece que Não é assim Espera Essa daqui Tem dois Um Leopard De dor Fêmea Nível 33 Ainda mais Vamos ver aqui Vamos Destroente Ah Está aqui Primeiro Que bom Aí De um golpe Só É bom Assim Menos Trabalho Mais Outro Leopard Só tem Leopard Esse povo Meu Deus Tome Tome Pronto Vencemos Mais uma E agora Sim Eu vou mudar De pokémon Porque esse povo Já está me enchendo A paciência Vou colocar aqui Vou colocar aqui O carro a costa Na frente E vamos Adeprar Dessa vez Acho que Pelo menos Deve ser o último Assim Eu espero Foi tão fácil Subir até aqui E agora Esse aqui Tem logo Três Whitejog É o primeiro Aposto que o outro Deve ser o De fogo E O terceiro Não sei dizer o certo Talvez seja um Ubat Não sei O de surf Para andar mais rápido Ele resolveu É fang Não causou muito dano O bom é que o cara A costa é A Aí Vencei de um golpe Subiu para o número Quarenta e três Isso é muito bom O Scrab Scrag Não é Scrab Não Esse é tipo Fogo melhor ainda Que esse aqui Vai morrer rápido Tome Agora vamos ver Qual o outro Que ele tem É um Crocorock Lá Hum Tendei Ih Lungo de surf Pone Caiu É bom quando Vence assim Rápido Para não Não deixar o vídeo Muito grande Vamos ver aqui Opa Aqui tem um item Aqui embaixo Quase que eu já Deixando ele Uma Dragon Fang Muito bom Para Pokémon Tipo Dragão Eu não tenho nenhum Talvez até pegue Algum aí na frente Vamos adiantar Eu acho que eu acho que ia ser errado Vamos ver Para cá Não Não é para cá Não É para a direita São um Dois Acho que só tem dois itens Nessa área Três Acho que eu sei como é que eu pego Esses itens Espera aí Esse aqui Pega pra cá É um Star Peace Aqui se vai voltar Espera aí Um Star Dust Um Star Dust Deixa eu ver aqui O Repel acabou Rapaz Muito bem Vamos usar mais um Max Repel Para evitar Aparecimento De pokémons Aí E vamos aqui E para cá Uh É Vamos lá Aqui Aqui a gente desce Descer de novo Aqui pega esse item Um Revive Esse sim Um item Bastante atendidado É Espera aí Não Por essa Da boa Não Por essa daqui Aqui a gente vai E subimos Para o próximo andar E aqui Já começa A ficar mais complicado Olha Tem alguma coisa aí Estamos chegando Cada vez mais perto Mais um item Aqui no final Um Max Elixir Opa Achei Achei A galerinha Do mal Epa Que isso Covardia Quatro contra um Não é Pode Por que não vem Os quatro De uma vez Ou menos Batalha de dupla Para andar mais rápido Que aí Colocar logo Dois dos meus E o negócio Quero mais fácil Vamos lá Cara Acosta Vamos ver aqui O que eu posso fazer Multissurf Os dois aí Perfando Não vai Ficar muito dano Básico Home Menos um Menos um Prosseguindo Vamos lá Crocorroco De novo Não vai me preocupar Tanto Vamos de surf Acho que vai cair Na primeira Cai 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 no primeiro golpe Ótimo Se todos forem assim Não tem muito problema Eu espero que tenha Que sentar só um Já fez bom Um caramba Lá vem outro Cadê nessas horas Cherry Bianca E a galera Para ajudar Vamos de surf Opa Usou o embargo Ah Mesmo assim Vai levar Caiu Menos um Já era Pode mandar o próximo E aí Vamos para o terceiro Beagro Ignorem se eu chamar Equipe Rocket Por engano Porque é pelo costume Mas essa é a equipe Plasma Vamos de surf Nesse Pokémon Que mais Perdoem meus fãs Mas parece um saco De lixo E aí Caiu de um golpe Só Para vender Parde Não vou trocar Não É ele mesmo É bom Porque pelo menos O cara Costa Pega Próximo nível Já Acho que já Vai para o nível 44 Com a Nossa vitória E Vamos ver Ó Aê Nível 44 Ótimo Ih Rapaz Pensei que tinha acabado Mas ele já tinha um Que droga Tá ficando chato Isso Na moral Ainda bem que ele só tem um Pokémon Menos mal Eu já sei até o que ele vai fazer Vou usar o Out As presas Logo O Hyper Fang Ó Sabia Não vai causar muito dano Vai tomar um surf Vai cair E eu vou ficar de boa Pronto E aí Caiu fora Beleza Seus maleditos E você Ah Fica cheio aí Vamos subir logo Nessa bagaça Vamos terminar logo isso Pelo amor de Deus Aqui não tem nenhum item Nesse canto E aqui finalmente Eu cheguei No final da torre Olha aí pessoal Essa CG aí Essa cena de jogo aí Ó O N O chato Cabelos verdes E o lendário Aí ó Então aí É Um pouco Que poderoso Ah vá que é poderoso Zé Cromo Acho que alguma coisa Em parar ele É rapaz O cara foi junto Com o Zé Cromo Ah Agora que vocês Vem chegar É Seus atrasados Bata Derrubou Um bocado Cara De A demora De vocês Seus miseráveis Mas tudo bem Ah Que ótimo Vou trouxer ele de volta Beleza Entendi Pode ser Pode ser Perigoso Esse Pokémon Lendário Dragão Ainda mais Olha o campeão Temos que parar O Timplasma E tudo mais O Zé Cromo Ok Não entendo Muita coisa Do que eles estão falando Mas Vamos Prosseguir Aí né Ele está dizendo Para ir até o castelo O Relic Castle Tá bom A gente sabe Onde é o Relic Castle Muito bem Né pessoal A gente Se vocês lembram Embora eu esteja muito atrasado Com os detonados Né O que já é bem Que já foi bem comum Para mim Relic Castle É lá no deserto No resort Eu vou Dar uma corrida Ali na Enfermeira Joy Dar uma chegada Aqui Opa Espera aí Aqui tem neve agora Dá para subir aqui E pegar o item Pesa boa Aí Nuggets Ou pelo menos Dá para vender isso aqui Bem Espera aí Aqui eu acho que não tem mais nada Deixa eu ver Ah Está tudo coberto de neve Que bonitinho Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Para não ficar muito grande Pessoal No próximo episódio A gente vai direto Ao Relic Castle E continuar a missão Aí Sobre esse lendário Até alguma coisa acontecendo Lá Nas relíquias Do deserto Foi onde eu peguei Meu Pokémon Tipo fantasma Então No próximo vídeo A gente vai para lá Ok Então Eu espero que tenham gostado Já deixa o seu like Se vocês gostaram Compartilha o vídeo Nas redes sociais Pessoal Chama os amigos Para se inscrever Prometo que agora Vou continuar os detonados Eu vou até o final Então Muito obrigado a todos Tchau Tchau E até a próxima Fui Tchau